Eu converso agora com muita alegria com o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo de Mato Grosso, o Irã Guterres. Se bem que converso com alegria pela presença do Irã, mas com muita tristeza em função do assunto que a gente vai conversar. Havia garantia de que essa linha continuaria depois da Copa do Mundo ou foi feita só emergencialmente durante a Copa do Mundo? Irã, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Antero. O prazer é todo nosso. O sindicato sempre à disposição e lucidar os fatos para a comunidade matogrossense, que esse é o fundamental. De fato, há uma portaria de atendimento para efeito nacional e internacional colocando o nosso aeroporto em caráter precário para atender a Copa, a FIFA. E os empresários sabiam desse processo, obviamente, só que eles já tinham uma garantia da ANAC através de portarias, onde que eles poderiam operar em caráter provisório por 180 dias. E isso foi reafirmado via infra-aero, pelo menos dando para eles até julho. Então, o que eles fizeram foi pregar o... Mandaram o Brasa. E foi um sucesso absoluto. Ajudaram a lotar os nossos hotéis. Estava ajudando a trazer mais gente para a nossa hotelaria, porque nada menos, nada mais, seriam mais 1.500 diárias e média na hotelaria de Mato Grosso. E por problemas de portaria, vamos dizer assim, o aeroporto não está terminado. A gente aí culpa novamente. Você deu um muito intuito aí em cima do governo do Estado. É uma responsabilidade do governo do Estado, porque foi ele que trouxe o convênio e a obra para as suas mãos. Licitou-se um consórcio, infelizmente, cuia-bano, felizmente, de gente nossa, que era para ter entregue esse aeroporto em dezembro de 2013. E está toda essa ladainha. Critica-se a Receita Federal, mas a Receita está cumprindo apenas portaria. Então, agora, o que está sendo pedido é para que, já que deu certo para a FIFA, por que não pode dar certo para nós, Mato Grosso, pelo amor de Deus? Nós não podemos ter um retrocesso. Nós temos que avançar. Que atrás desse voo que é três vezes por semana apenas, com cinquentinha passageiros, que daria... Não dá movimento. Todos os órgãos deram ok. A Receita está basada na portaria de alfandegamento, que é complexa. Mas se houve a portaria para atender a FIFA, por que não pode sair uma portaria provisória lá de Brasília, permitindo até quando vai entregar o aeroporto? Agora, Antero, essa é a história do aeroporto até do século passado. Se vão entregar agora, a gente também não sabe. Então, acho que é isso que a Receita deve estar... Mas a promessa agora é que, quando entregar o aeroporto, aí a Receita instala alfandegamento. Sim, a partir do instante que inaugurou o aeroporto internacional de fato e de direito, se pode operar voos internacionais. O questionamento da sociedade matogrossense, isso extrapolou o turismo. Sim, mas antes da expansão do aeroporto, o nosso aeroporto já era internacional ou não era? Sim, nós tivemos aqui voos regulares no século passado. O Lloyd era boliviano, você muito bem lembra, em agosto de 98 suspendeu temporariamente para a reforma do aeroporto. Aguardando para 99, 99 não ficou pronto. Aí veio essa história que nós estamos aí, 16 anos, aguardando. O passageiro, o turista, além da questão do empresário que fez esse investimento. Sim. O empresário que fez esse investimento, evidente que deve ter as suas preocupações. Mas o passageiro, o turista, tem prejuízo também com essa situação? E Mato Grosso perde esse turista? Por quê? Olha, ontem nós estávamos conversando com os empresários da atividade, principalmente hotelaria, restaurantes, né? Exigiram e pediram para que Cuiabá assediasse a Copa, que a gente fosse para 15 mil leitos. O empresário chegou. Nós fomos para 15 mil leitos e estamos aí com mais 2 a 3 mil leitos nesses próximos 24 meses. Restaurantes, bares, você sabe que houve uma melhora, incremento. Mão de obra, reciclagem. E agora o governo, né? Vamos dizer assim, lógico que há prejuízo. Porque através de uma linha internacional, André, você recebe grandes eventos. Porque se nós fomos aprovados e testados com eficácia, vamos dizer assim, nós viemos naquele dia que pedi para o povo de Cuiabá receber os turistas, que bom Jesus de Cuiabá derramasse suas graças. Graças ao bom Deus, tudo isso ocorreu. Até acima da nossa expectativa. Nós não podemos interromper isso. Porque a entrada via Santa Cruz de La Serra é entrada da América do Sul. É entrada da Ásia. Você está entendendo? É o pessoal que chega ali em Cusco, Machu Picchu e quer vir para cá. E não vem porque é caro via São Paulo. 18 horas, sendo que aqui... E qual que é a diferença de preço? É isso que eu... Aqui é 300 dólares, por volta de 300 dólares. Via São Paulo, 1.500 dólares. Então, é uma diferença astronômica. E fora o tempo. Daqui você, Santa Cruz, é uma hora, uma hora e dez. Via São Paulo é um dia de viagem, 18 horas, 24. Se for via Assunção, é um dia e meio. E essa linha que estava sendo feita aqui, ela vai continuar até quando? Ou já parou? Ou para dia 3, parece? O último voo foi dia 3. Só que eles tinham autorização para operar por 180 dias. Mas as... Os 180 dias ainda não venceram? Não venceram. Mas a Receita Federal, atendendo a portaria, não pode atender os voos. Porque a portaria é só 3 de julho. A gente, nós, a sociedade organizada, tivemos com a delegada da Receita Federal. Nos recebeu muitíssimo bem. Tentamos sensibilizá-la. Acredito que a sensibilizamos. Mas eles lá... É a lei, né? Portaria, portaria. Então, tem que ser mudada a portaria em Brasília. Nós vamos atrás do governador e não conseguimos falar com ele. Os deputados estão tudo em campanha. Ontem nos recebeu um senador Pedro Taques, que já ligou para o cara, o rapaz do Infraero, o superintendente João Marcos, que já marcou para quinta-feira uma reunião lá no auditório do Infraero. Ele vai pedir para a delegada da Receita Federal também participar desse evento, para ver que ação que pode ser feita em Brasília. Porque tudo é Brasília. É lá com o senhor Mântega, o ministro nosso da Ministério da Fazenda. Porque a Polícia Federal, o delegado de hoje em sua equipe, com portaria ou sem portaria, eles nos atenderiam. O MAPA, que o Ministério da Agricultura, IDEM, Anvisa também, Infraero também. Mas estamos com o problema da portaria. Mas eu acredito, pelo bom senso nacional, já que foi aberto uma exceção, que era um atendimento para um evento nacional, então agora que atenda os nossos anseios da população mato-grossense. O problema aí também não seria a questão da fragilidade na fiscalização, de entrar coisas que são indevidas em Mato Grosso. Não seria essa a preocupação do governo brasileiro? E por isso estaria tomando essa providência em desfavor, nitidamente em desfavor de Cuiabá? Não, mas se fosse assim, então o Campo Grande não poderia ter o voo. O Campo Grande continua três vezes por semana, de boa, vamos dizer assim. Só foi interrompido o Cuiabá, mas uma vez nós estamos aí chupando a manga. Ao invés de ser o Campo Grande. Mas em Cuiabá e Campo Grande está regularizado? Sim, está regular, está operando bonitinho lá, com o aeroporto infinitivamente menor que o nosso. Hoje nós somos os aeroportos melhores do Brasil. Tá, vocês conseguiram contato com o senador Pedro Taques? Sim, ele nos recebeu de pronto ontem. O Carlos Bezerra também já agendou uma agenda com o secretário nacional da Receita. Mas o Pedro Taques parece que está sendo mais ágil no processo. Ele está hoje em Brasília, já ia conversar lá. E quinta-feira a gente tem uma posição, porque os empresários estão tendo alto prejuízo. Eu acho que a classe política aqui, a classe empresarial, tem que cobrar uma reunião de todos os políticos, de todos os empresários, com o ministro da Fazenda. Porque aí resolve, ou sai de lá com uma negativa definitiva, ou sai de lá com um passo atrás, fazendo justiça ao bom senso, inclusive, e restabelecendo isso. Mas para encerrar, uma última pergunta. A Copa, foi tudo bem? Acima da expectativa? Passamos com louvor? Bom Jesus de Cuiabá, maravilhoso. Aquela nossa preocupação. Ah, o calor matogrossense, o calor cuiabano superou tudo. E isso foi assim maravilhoso. A gente tem que vir aqui agradecer a população matogrossense. O pessoal aqui tem casos e casos, Antero, de pessoas que colocaram o turista dentro do seu carro, levar para a sua casa, levar para o hotel, o cara ficar com medo que está levando para o hotel, de repente ia tirar órgãos dele, não falava nada, o caso de um russo, aí de repente se entregou ele no hotel e falou assim, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então está de parabéns à população matogrossense. Se nós queremos que continue assim, que Cuiabá é o momento, nós estamos na vitrine do planeta e não podemos interromper nada. O nosso desejo é isso. O Renato Teixe, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. E precisamos vencer essa batalha. Vamos vencer sim. Essa batalha de todos nós, vamos vencer.